Oi pessoal, gente, beleza com vocês, pessoal? Gente, tem um errinho lá, né pessoal? Eu acho que na privacidade, né? Aquele terror do Papai Noel, né? Gente, então pessoal, gente, vou pausar aqui rapidinho, tá pessoal? Que o Juan vai ter que pegar uma encomenda, acho que é a que eu pedi a encomenda lá. Já volto. Pessoal, aí comenta pessoal, o que é que ela pegar, né? Então tá. Gente, vamos começar, né pessoal? Soltar o marido de simboleta, né gente? Pra mais bonito, né? Tá no mar, né pessoal? Soltar o marido, né? Então tá. Gente, e subindo aí, né pessoal? Você atacar os maus, né? Atacar os navis, né? Que fica atirando contra você, né? E o jogo está com isso, né? Eu vou jogar nesse multiplayer, tá? Nesse multiplayer aí, tá pessoal? Você sabe, tá? Então gente, esse aqui é um jogo, né? Da Copa do Otis, né? A gente vai começar a jogar os jogos na Copa do Otis, né? Como você sabe, né? Então, vou jogar pra vocês. 16 minutos, tá? Pra não ficar enjoado. Pessoal, o jogo de maus fica enjoado, né? Então tá. Puff. Vamos lá. Começando. Let's play. Aqui. Submarino. Ok. Ó, tem esse aqui. Ó, tá no submarino aqui. Olha esse bonito. Ó, já tá um. Ó. Legal, né? É. Então, eu prefiro aquele outro lá. Esse aqui. É. Ficou bonito. Você vai apertar aqui, ó. Kids. Isso. Vou despedir. Solo Mission. Vamos lá. É esse aqui. Pamento, né? Vamos lá. Começando. Ó. Para isso. Masaco. É. Gente, juiz. Tá pessoal? O povo vai jogar. Pessoal, 16 minutos. Vão ficar enjoado, tá pessoal? Não sabe, tá? Puff, jogue. Vamos lá. Eu tenho que lembrar como que faz. É. Dois minutos, pô. Pode jogar. Legal, gente. Ah, qual que maravilha? Ó. Você faz assim. Você entra. E você vai caminhando. Você vai assim. É. Sobe, Puff. Que vaca tem um talão. É. Ó. Ó. Eu que vos apete. Ó, Billy. Ó, tá canela, tá canela. Vos, tá canela. Tá, Billy. Tem que mirar nele. Tem que mirar. Ó, Billy. Ó. Deixa que ir a pé dele. Cuidado, por que te chamar? Ó, tá que tá morrendo. Isso, Puff. É, eu ganho que eu te dizer, porra. Vai lá, Puff. Vou mandar o Juan pedir ajuda pra Aquel. Manda ele fazer o que ele não sabe, não. Vai que ele apertar o botão errado lá, né? Tem que ativar alguma coisa lá. Que ele não sabe. Então, o Pim lhe pedir ajuda. É verdade. Preciso lá dele. Não, não tá. Preciso lá dele. Ó, engraçado. Isso, procura outro. Que navi. Navi de putança, Mi. Isso. É, vixi Maria. Fica na ilha, filho. Ó, tem outro ali. Se passa perto, ó. Mira, mira. Você vai ver, desgraçado. Você vai ver. Eu vou te boga de uma vez aqui. Eu vou lá em você. Agora ficou de noite. Eu acho que de noite que eles pegam o sal. É. Ixi, você matou ele. Matei, desgraçado. Eu tenho que te queimar perto dele. É. Eu tenho que te queimar perto, pica-pau. Senão eu não vou conseguir matar. Ele vai me pedir que não vai morrer. Shhh. Deixa eu, agora eu deixei o coisar. Vai matar não, desgraçado? Eu acho que você quer te caga. Eu vou, eu vou procurar deles. Vou procurar eles. Tô nem aí. Eu vou procurar eles. Você vai procurar? Procura? Eu quero procurar. É. Sendo onde eu tô. Será o que? No paraíso? Tô no oceano, fi. Olha só. Não sei que chegar a nada. O que é as nuvens? Isso é uma neblina. É. Ó, tem outro ali. Que é aquilo? Ó. Se não é pedra, é pedra, é pedra. Vou machucar. Ó, tem outro ali. Vai atirar nele, tá? Vou chegar perto dele. Tem que ser rápido. Eu tô aqui pra atrapassar o limite. Eu tô no oceano. É. Eu vou subir. Eu tô no oceano. Agora que o assunto vai começar. Vou lançar aí. É. Agora que amanheceu. Vai ver, fi. Chega perto dele. Ixi. Foi bem em cima de mim, pô. Vou girar. Descrimir mais pra mim. Pega de surpresa aqui. Eu não sei. Navi de caca. Carga só o quê? É. Missão cumprida. É. Ó. Pé de coqueiro. Vamos lá. O mundo é infinito. O mundo é infinito. Só pra... Essas coisas aí. Ó. Ó. Uma coisa acerta. Ó. Tem uma pedra. Ó. Aga tá nessa pedra. Sei lá o quê. Isso aqui é um... Uma ilha perdida? É. Vamos lá. Traz esses vagabundos. Ó. Tem pedra. Ixi. Me rosquei. Ih, fi. Já era. Deixa eu me afundar. Ixi. Não dá. Não dá. Não dá. Ixi. Me acertei aqui sem querer. Foi sem querer. Escorro uma pedra, fi. Ixi. Ah, ainda bem. Ainda bem que saiu. Escorro uma pedra. Bora lá. Tem mais tempo. Ih, tô rascado. Vamos lá. Ó, tem outro ali. É. Bora lá. Vai dar um tempo pra perder. É. Não sei nem onde eu tô. Eu tava numa zona que não era segura, entendeu? Porque... Eu entendi o que ele falou. Tem cheio de pedra. Oh, tá nele. Tá nele. Vem na cadeia. Ixi. Oh. É um naviozão, eu tenho outro aí. Tu não morreu em nave? Oh. Deus que atire você. Tem que ser mais rápido para ultrapassar essa nave. É. Oh. O viu, velho? Se você atirar muitas vezes, o que é que faz por ti? Oh, você vai acabar com o navio. Vai em cima de mim. Vai lá para o paraíso. É. Tem uma nave de carga, sabe o que? Uhum. Oh, tem outros ali. É, tem mais. Tem mais. Tem mais ali. É, tem mais. Se eu vejo, tem dois naviozão ali. É. É nave de carga. Não é de ganhar não, filho. É de carga. É de carga, mano. É de carga. É. De carga. Mas vai morrer, filho da puta. Você viu que está pegando fogo? Então você quer morrer. Você te chamou duas vezes nele. Isso é o que? Isso. Te chamou duas vezes. Isso é o que? 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 É o navio contra-mundo. Isso é o que? Se você atira mais perto nele, ele morre. É. É o meu lugar. Eu mandei um pequeno para um navio. Mas tem dois navios aqui. Ó. Eu estou ali. Mas rapidinho do meu livro. Pessoal. Tira uma pequenininha. É o pessoal que não sabe, tá? Eu tirei muitas vezes. Ó. Ó. Eu estou tomando isso aqui. Me usa aí. Ó. Está se fugindo. Ó. Está pegando um fogo. Estou colocando a cabra com o palhaço. Ixi. Pegou uma fumaça. Uma fedorenta. Vai em cima de você. O bicho vai morrer. Claro. Peraí. Eu vou debaixo assurar nele. Peraí. Gente. Você está abrindo aqui. Eu vou só... Só vou fazer assim, ó. Só para atirar nele. Peraí. Peraí. Tomar fundo. É. Tomar fundo. Ó. Vou atirar nele. Shhh. Está afundão. É. Pega essa bomba. Pega mais. É outro nível isso aqui. Eu vou naquele navio. Vê se ele morre. É. Ó. Tem um croque. Um cara de bigô. Barba. Qualquer. Se ele é comandante. É um monte pequeno. Para nós dois. Demais. É longe. Muito longe. Por isso que estou demorando. Acertar nele. Vamos lá. Te caço mais um aqui. Se eu não caçar aqui. É. Ó. Se eu tenho 49.000. Se eu tenho 35.000. Isso é vermelho. É. Por nada. Não tem esse navio. Eu vou seguir reto. Bom. Que você vai encontrar uns navio. Mas só tem esses navio. É. É. Peri. Pica pau. Isso não é uma chata. Acabou o vídeo. Tá. Só isso. É. Vamos ficar chato. É só para cópia do Otis. É. Onde é pinguí? Cheio de coisa aqui. Onde é infinito. Está para onde é? É. Esqueletos tem zero. Ok. Coisa. Vou descer. O mar. Não estou pica-pau. Gente isso aqui foi uma emissão de nada. Aqui no submarino. Deixa eu ver se tem como. Não não. Ele não aumenta não. Gente. A gente jogou aqui pessoal. Para vocês. Para vocês se divertirem. É a cópia do Otis Robson. Esse jogo aqui. Gente. Quem gostou do vídeo pessoal. Deixa eu ver se gostei. Vocês viram na safadeira que a gente passou aqui. A gente passou aqui de safadeira. Os navios é tudo de caga. Não. E o bicho vai te matar. Não. Tem outro nível. Tem outros navios. Tem uns que atiram. Tem outros que é de outro jeito. Tem outros esses tipos. Então tá. Eu curti. Ainda bem. Puff. Quebrou o recorte. Pessoal. Que gostou do vídeo. Deixa o like se gostei. Vou olhar mais. Quinta-feira tem mais. Tchau para vocês.